Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém me serve, siga-me, se alguém me serve, siga os passos meus, E onde eu estiver, onde eu estiver, ali estará também o servo meu. E onde eu estiver, onde eu estiver, ali estará também o servo meu. Se alguém me serve, vai até o fim, toma a sua cruz e segue após mim. Com ele estarei na aflição, te sustentarei com as minhas mãos. Se alguém me serve, siga-me, se alguém me serve, siga os passos meus. Se alguém me serve, siga os passos meus. Se alguém me serve, siga os passos meus. Se alguém me serve, siga os passos meus.